RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre a forma que o HIV infecta as nossas células. Então, por isso que eu quero começar este vídeo fazendo esta pergunta para você. Como o HIV realmente infecta as nossas células? O que exatamente acontece quando você tem uma infecção por HIV? Bem, para descobrir, vamos seguir uma pequena partícula de HIV, um vírus real, através do que ele faz e para onde vai para infectar um humano. Então, vamos começar desenhando um pouco de pele aqui. Na verdade, vamos dizer que isso seja uma membrana mucosa. Boa parte dessas áreas não são tão bem protegidas como outro lugar do seu corpo, lugares que costumam ser cobertos pela pele normal. Você encontraria essas membranas mucosas dentro da sua boca ou na sua garganta, ou ainda dentro da vagina, na ponta do pênis ou no reto, ou em qualquer outro lugar do seu trato digestivo. Em todos esses lugares, nós teremos membranas mucosas. E lembre-se, isso é relevante, porque a forma mais comum de propagação do HIV é por contato sexual, que é quando essas áreas ou algumas dessas áreas entram em contato com fluidos sexuais infectados um do outro. E apenas para refrescar sua memória, lembre-se que a segunda forma mais comum de propagação do HIV é quando uma agulha que, por acaso, esteve em contato com o sangue de uma pessoa infectada pelo HIV, é colocada diretamente em seu sangue. E como você sabe, podemos ver intuitivamente como o HIV pode atacar os nossos glóbulos brancos, tais como as nossas células auxiliares TCD4 ou os nossos macrófagos. Isso quando ela é colocada diretamente na corrente sanguínea. Eu sei que isso é um pouco óbvio, mas o que é menos óbvio é como o HIV consegue entrar em nossos corpos através das membranas mucosas. O que eu quero dizer é que essas membranas se parecem com barreiras, e por isso que, intuitivamente, achamos que o HIV não vai penetrar os nossos corpos através dessas membranas. Bem, acontece que nós temos essas pequenas células do sistema imunológico muito interessantes e embutidas dentro e ao longo de nossas membranas mucosas, e essas são as nossas células dendríticas. E essas células são realmente muito importantes na infecção pelo HIV, já que o que elas fazem é projetar seus pequenos membros, essencialmente, até a superfície de nossas membranas mucosas. Porque o trabalho dessas células é classificar o ambiente para procurar por bactérias ou vírus, ou qualquer outra ameaça para a nossa saúde. E o que elas fazem na prática é agarrar partículas que estão em nossas membranas, as nossas membranas mucosas. E aí, essas células vão puxar essas partículas através da membrana para verificá-la e ver se encontram uma boa razão para ativar o nosso sistema imunológico ou não. E um detalhe é que essas células têm a capacidade de gerar uma reação imunológica muito grande, dependendo do tipo de partícula que elas encontram. Então, o que essas células fazem em um cenário normal é que, se elas encontrarem algo que cause uma preocupação, talvez um vírus ou uma bactéria ou algo assim, é que elas vão absorver e depois meio que cortar essas partículas em algumas partes. E aí, apresentar esses pequenos pedaços, que nesse momento são chamados de antígenos, para que eles possam chamar a atenção de outras células imunes. Então, basicamente, elas estão dizendo o seguinte, Ei, pessoal, olha o que eu encontrei! Vamos trazer algumas células do sistema imunológico para esse alvo aqui, para esses pequenos pedacinhos, vamos limpar essa coisa? É realmente muito, muito importante eles fazerem isso. E isso que essas células fazem é algo muito importante. Elas fazem isso, quebram a partícula e apresentam esses antígenos invasores estrangeiros. Ah, e um detalhe, elas fazem isso e se movimentam através do nosso corpo. Elas meio que pegaram ali o invasor e se movimentam através da corrente sanguínea, ou através do sistema linfático, a caminho de um dos nossos muitos linfonodos. Normalmente, essas células vão para o mais próximo. Os linfonodos, a propósito, formam uma parte muito importante do nosso sistema imunológico, onde muitas de nossas células imunológicas, particularmente os nossos linfócitos, são liberados, formando uma espécie de filtro através dos nossos fluidos corporais, apresentando uma resposta para qualquer patógeno que encontrar. Você pode pensar nesses gânglios linfáticos como se fossem delegacias de polícia, onde muitos dos nossos policiais estão ali esperando serem formados para a próxima tarefa, esperando apenas um cartaz mostrando o objetivo. Essa é uma prática padrão para as nossas células dendríticas, a propósito. O tipo normal de vida diária para esses caras é algo como se eles saíssem na superfície mucosa, procurassem patógenos, e aí eles carregam esses patógenos aos nossos nódulos linfáticos, para alertar os linfócitos. E isso é apenas um dia normal para essas células nesse momento. O problema com o HIV, no entanto, é que ele não é bem como os outros patógenos, bactérias ou vírus. Quero dizer, alguns deles são degradados, certo? Cortado e apresentado para os linfócitos e os gânglios linfáticos aqui, ok? Mas parte do HIV é transmitido para o nódulo linfático de tato, o que não é bom. Eu vou te dizer como isso acontece. Existem três formas principais que as nossas células dendríticas meio que trazem equivocadamente o HIV intacto para os nossos gânglios linfáticos. Uma maneira é pelo que chamamos de sinapse infecciosa. Nesse caso, a célula dendrítica, essencialmente, agarra partículas de HIV usando sua membrana plasmática. E depois, uma proteína na sua membrana plasmática, essencialmente, vai carregar o HIV para o nódulo linfático. Em seguida, entrega a pequena partícula de HIV para uma célula T, para que ela possa lidar com isso. O problema é que, geralmente, isso faz com que a célula T fique infectada. Outra maneira ocorre quando a célula dendrítica realiza a endocitose de um grupo de partículas de HIV, levando esse grupo para o nódulo linfático, onde todas as outras células imunológicas são expostas a esse grupo. E, assim, essas células podem se identificar também. A terceira maneira é que o HIV também pode infectar diretamente a nossa célula dendrítica em algum momento durante o contato inicial, ou ainda na membrana mucosa, ou durante o período de tempo quando a célula dendrítica está viajando para o nódulo linfático. Ah, e claro, colocar uma célula dendrítica infectada em um nódulo linfático é, geralmente, uma ideia terrível. Provavelmente, é a pior ideia que alguém poderia ter, porque, depois de ficar infectada, a célula dendrítica começará a bombear cópia atrás de cópia atrás de cópia das partículas de HIV, que são tão infecciosas quanto a primeira. Mas você deve estar se perguntando agora, como é que a infecção de uma célula imune pelo HIV resulta em mais cópias do HIV sendo feitas? Essa é uma ótima pergunta, e essa realmente é a maneira padrão de como os vírus funcionam. Eles meio que usam uma técnica para criar lotes e lotes de cópias de si mesmos, que podem, então, sair da célula infectada e continuar infectando mais outras células, e assim repetir todo o processo. A única diferença que o HIV tem dos demais outros vírus é que o HIV é um pouco mais furtivo do que os outros vírus. O HIV é um pouco diferente dos demais vírus, porque ele é um pouco mais furtivo que os demais. E, além disso, eles fazem isso buscando infectar os seus alvos preferidos, que são as nossas células T auxiliares. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e, aproveitando o momento, quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!